Música 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 Fala aí galera, mais um vídeo no canal Cena 12 para vocês E mano, hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo De AX Racer E hoje a classificação Do GP Do Bahrein Então vamos lá Dificuldade difícil De as voces da rapa fora da pista Ativado Corda de classificação Bahrein Pneus duros Agressivos retas E vamos lá Olha aí, lá vem o Cena 12 Vem pra tentar uma boa classificação Eita, Valena Dispulta, ah Valena Falou pra dizer que eu pensei na 12 O GP do Bahrein Vamos lá Olha só, o Cena 12 já vem bem aqui nessa reta Olha aí, lá vem ele Friou Opa, calma aí O Cena 12 Ele tem que ter muito cuidado Não vem agredindo Não vem agredindo muito os pneus Não vem passando muito Aliás, a primeira volta Ele começou parado Então ele vem mais calmo Nas próximas Nas próximas Acredito eu Ele vem Mais rápido E vamos lá Já estamos na etapa de número 7 Do campeonato O Cena 12 Tá liderando Desde a Austrália Se não me engano Exatamente Ele venceu Na Austrália Então ele vem Vem fazendo curva Muito bem Ele é incrível que pareça E olha aqui A transmissão A transmissão dele Tá pra répteas A transmissão do Diferencial Acredito eu Que vocês sabem O que quer dizer Diferencial Vamos lá Agora ele vem Agora ele vem com tudo Perder um pouco De tangência ali Mas nada Que atrapalhe muito Ele vem Muito Mas muito Rápido mesmo Mas vem ele Ih, rapaz Calma Lá vem ele Isso é retinho Diminuiu a marcha ali Criou Calma Isso Vamos ver O meu rapaz Não me engano Segurou Segurou muito bem Ele vem Vai ser na 12 Para tentar Ele vem E faz A polipose Chão São Quatro Segundos Quatro Segundos Maior Que 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 Isso Foi um monte Dessa Dessa Volta A Senador Quatro Segundos Pise A Fundo Afundou Na direita Lúcia Na vez E agora Ele ficou Lão Gripe Eita Ainda rodou Ih, rapaz Ficou Ficou Vamos lá Senador O que 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 é Isso Mudaram ali A câmera De Senador Que 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 E tá muito alto esse motor. Agora você tá na câmera do capacete do Senado 10. Vamos com o drone. Drone mais próximo. Drone mais pra baixo. Olha só. O que que voltou aqui? Mas eu gostei muito. Aê! Eu gostei muito aí disso aqui. Essa aqui ficou muito legal. Minha cara. Minha cara. Minha cara. O que é isso, gente? Vamos. Aê! Aê! Ficou muito legal essa... Ficou muito legal essa... Essa... Essa nova câmera, né? Vamos lá. Próxima volta. Próxima volta. E lá vem o Senado descança... Pensa a câmera noja, hein? O que é isso? O Senado descança medo. Ops, tá calor. Isso. Agora vem o Senado, hoje. Vou ficar ali, um novo. Eita, senador. Vem pra cá, pô. Pra fazer a pole position. Esse é o grande pole position que eu conheço. O grande pole position que eu conheço. É mais de bom galera, eu voltei. E caraca, fiz mais uma vez a pole position, hein? Espetacular. É mais de bom, falei. Mais de bom galera, foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like bonita e se inscreve no canal. Se você não for inscrito ainda, ative o sininho das notificações. Espero que vocês tenham gostado dos próximos vídeos. E atualiza-se aqui no canal. Eu vou também por aqui. Se não estás falando, fui. Tchau, pessoal. Música Música Música